Você percebeu o ridículo ao qual expôs o meu filho e a mim com as suas paqueras? Olha, eu jamais me interessei pelo Joaquim. Ele me mandou flores e por isso se sentiu com o direito de me abraçar. Mas aí o Maxi me defendeu. A senhora pode até não gostar, mas eu me sinto muito orgulhosa porque o homem que me ama me defende. Mas como eu não quero mais problemas por sua culpa, você não vai sair deste quarto até que eu venha te buscar pra irmos pro aeroporto. Ai, dona Vitória! Se sair, eu juro que vou te deixar aqui em Miami. Eu quero ver como volta pra casa. E não esqueça que estou com seu passaporte. Saiba que tudo o que faço é pro seu bem. Dona Vitória, por favor! E aí, já tá pronto pra gente ir à praia? Ai, meu amor, eu não posso sair. Sua mãe me proibiu. Me ameaçou até ficar com meu passaporte. Mas o que que há com a minha mãe? O que que ela pensa que é? A dona da vida das pessoas ou o quê? Olha, ah... Me faz um favor, meu amor. Espera aí. Abre a sua janela e me espera na escada de incêndio, por favor. Mas, Max... Você só tem que me ouvir, tá? Você só tem que me ouvir, tá? Porque me dá, porque tu te amas toda de mim. A partir de hoje, te entrego o coração. A partir de hoje, te digo que eu te amo, que eu não posso estar sem você, porque tu estás... A partir de hoje, te digo que eu te amo, que eu não posso estar sem você, porque tu estás... Eu não posso continuar resistindo essa estranha sensação... Que me hiela a pele como invierno fora de estação. A partir de hoje, eu te amo. No, no vayas presumindo, no, que me has roubado o coração, e não me queda nada mais. No, no vayas presumindo, no, que me has roubado o coração.